Chegou ao Brasil um casal de ararinhas azuis nascidas na Alemanha. Esta espécie está extinta na natureza e, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, existem apenas 90 animais em cativeiro. Depois de desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, as aves foram transportadas até o quarentenário oficial do Ministério da Agricultura na cidade de Cananeia, a 224 quilômetros de São Paulo, onde permanecerão em observação por cerca de 15 dias.